Os cavalos são animais vertebrados, que fazem parte do grupo dos equinos. E nesse grupo faz parte as zebras, o pônei, o burro e o asno, que no caso é conhecido como jegue. O asno, que também faz parte do grupo dos equinos, é conhecido popularmente como jegue. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre a diferença entre o burro, o jegue e a mula. Basta vocês deixarem muito like nesse vídeo. Deixando muito like nesse vídeo, eu posso gravar um vídeo falando sobre as diferenças do burro, do jegue e da mula. Então vai ser um vídeo bem interessante. Então, dentro desse grupo dos equinos, faz parte esses animais que eu falei. E o cavalo faz parte desse grupo, dos equinos. Eita galera, eu sou o Lucas Santos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vou falar sobre os cavalos. Um dos animais mais populares do mundo. Os cavalos. Os cavalos estão com as pessoas há muito, muito tempo galera. Eles foram domesticados há cerca de 5.500 anos antes de Cristo. Ou seja, é muito tempo. Muito tempo. Há indícios de que eles foram domesticados há 5.500 anos antes de Cristo. Não é nem depois de Cristo. É antes de Cristo. 5.500 anos antes de Cristo. Ou seja, é muito tempo. Os cavalos estão há muito tempo com a gente. São animais que foram domesticados e são bastante antigos. Por causa disso, é um dos animais mais utilizados pelas pessoas. Pois, o cavalo pode ser utilizado para o lazer, para o esporte, para a criação, para o transporte de pessoas e de mercadorias. Ou seja, é um animal bastante útil. Bastante útil mesmo. E por conta disso, várias pessoas possuem cavalo. Ele é utilizado basicamente para várias coisas. Então, é comum nas fazendas, nos sítios, as pessoas terem cavalos. Pois é um animal bastante útil. E se você estiver gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like. O like é muito importante para apoiar o canal. Então, está gostando desse vídeo? Mostre que está gostando do vídeo deixando o like. Não pode esquecer de deixar o like. Os cavalos podem ser encontrados em todo o mundo. Em qualquer lugar pode-se encontrar um cavalo. Exceto na Antártida. Na Antártida, é um lugar que não é possível encontrar os cavalos. Pois lá é extremamente frio. Muito frio mesmo. E em lugares frios, os cavalos não foram tão adaptados para isso. Tá, eles conseguem viver em lugares frios. Mas não como Antártida, que é extremamente frio. Então, por conta disso, os cavalos podem ser encontrados em quase todo o mundo. Exceto lá, na Antártida. E antes de serem domesticados, os cavalos viviam nas pastagens da América do Norte, da América do Sul, da Europa, da África e da Ásia. Então, antes de serem domesticados, eles viviam nas pastagens desses continentes que eu acabei de citar. A América do Norte, a América do Sul, a Europa, a Ásia. Então, antes de serem domesticados, eles viviam nessas pastagens. De todos os cavalos domesticados, um único que nunca foi domado, que nunca conseguiu ser domado, é o cavalo de Chewalski. Acho que é assim que se fala, de cavalo de Chewalski. O cavalo de Chewalski é o único cavalo que nunca foi domado. O nome dele está aqui, é esse nome aqui. Se escreve desse jeito, mas se fala cavalo de Chewalski. Chewalski, nome bem estranho, bem difícil. E esse cavalo pode ser encontrado principalmente nos zoológicos. Os zoológicos é o lugar onde se é possível encontrar esse cavalo que nunca foi domado, nunca foi domesticado. Ele é 100% selvagem. Se vocês quiserem continuar vendo outro vídeo de outras curiosidades aqui do canal, basta se inscrever aqui embaixo. Se inscrevendo no canal e ativando as notificações, quando eu lançar algum vídeo novo, você vai ficar sabendo. Então, se você não estiver inscrito, você não vai ser notificado caso algum vídeo novo aqui do canal saia. Você não vai ficar por dentro das novidades de alguma curiosidade nova que eu possa lançar. Então, você tem que se inscrever aqui embaixo, ativando o sininho de notificações. Então, se inscreve aí e não esqueça de ativar o sininho. O tamanho de um cavalo varia muito de acordo com a raça. O cavalo arábe, por exemplo, pode ter de 1,4 metros a 1,6 metros de altura. Ou seja, a altura e o tamanho pode variar de acordo com a raça. Agora, o peso médio de um cavalo é de 300 quilos. 300 quilos é o peso em média. Em média, pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em média é 300 quilos. Os cavalos são animais extremamente rápidos. São velozes. São os famosos velozes domesticados. Pois, eles podem correr, em média, 40 quilômetros por hora. A velocidade média deles correndo é 40 quilômetros por hora. Ou seja, são rápidos. Mas, alguns cavalos podem ultrapassar 60 quilômetros por hora. Mano, são extremamente rápidos. São velozes. São os famosos velozes e domesticados. Já gravei um vídeo sobre os velozes e selvagens. Está aqui em cima nos cards, que eu falei sobre os animais mais velozes do mundo. Os animais mais rápidos do mundo. Está aqui em cima nos cards. Então, quando terminar esse vídeo, você clica aqui em cima e vai aparecer o vídeo sobre os velozes e selvagens. Já os cavalos, não. Os cavalos são os velozes e domesticados. Já que, praticamente, todos os cavalos foram domesticados. Exceto o cavalo de chelvals, que foi o que eu acabei de citar aqui no vídeo. Os cavalos são animais herbívoros. Eles podem se alimentar de capim, ervas. E, quando são criados por pessoas, podem se alimentar de ração. A gestação de uma égua pode durar cerca de 11 meses. E, quando o filhote nasce, ele já consegue ficar de pé depois de algumas horas. Passou algumas horinhas, ele já consegue ficar de pé. Já consegue andar, já consegue ficar de pé. E, o nome dado a um filhote de cavalo é potro. É potro. É o nome dado ao filhote de cavalo. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Quem deu essa ideia de vídeo foi meu primo Fernando. O Instagram dele está aqui na descrição do vídeo. Então, sigam lá ele no Instagram. Fernando. Então, muito obrigado, Fernando, pela sua ideia de vídeo. E, se você aí tem alguma ideia de vídeo, você é inscrito no canal. É, você mesmo. Você aí que é inscrito, que eu tenho certeza que você já se inscreveu. Tem alguma ideia de vídeo? Comenta aqui embaixo. Eu vou ficar muito feliz em ler e gravar sua ideia de vídeo. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Alô. Fui.